Música A ACHLI, Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico O lobo ibérico, Canis lupus, lineus 1758, é um mamífero da família dos canídeos. Carnívoro de grande porte, apenas ultrapassado na Europa pelo urso pardo, é o canídeo selvagem de maiores dimensões da atualidade. O lobo ibérico, Canis lupus signatus, cabreira 1907, é a subespécie endêmica da Península Ibérica. Em Portugal, possui o Estatuto de Conservação de Espécie, em perigo, EN, sendo considerada prioritária. O lobo ibérico caracteriza-se por ser mais pequeno que o lobo presente no resto da Europa e pela pelagem mais amarelo acastanhada. A mudança para a pelagem de verão ocorre no início da primavera, com a redução da densidade e tamanho do pelo e, em outubro, dá-se início à mudança para a pelagem de inverno. A pelagem de inverno fica mais densa e comprida, conferindo ao lobo uma maior resistência às condições meteorológicas do outono e inverno e uma aparência mais corpulenta. A ACHLI, Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico, é uma associação sem fins lucrativos, que foi criada em 2006 por um conjunto de promotores de energia renovável. Atualmente, conta com 17 associados, todos promotores de energia renovável. Nós trabalhamos, essencialmente, com gestão de habitat. Portanto, a ACHLI gera um fundo, o Fundo do Lobo, que é financiado pelos seus associados e esse fundo tem como objetivo único a execução de medidas de gestão de habitat para o lobo ibérico. Portanto, gestão de habitat do lobo ibérico. E, para além disso, complementarmente, também executamos planos de monitorização do lobo. A ACHLI é uma associação que nós consideramos como uma boa experiência e um bom ensaio em termos de articulação entre as responsabilidades decorrentes dos estudos de impacto ambiental e das limitações que determinadas intervenções, nomeadamente no campo da energia eólica e no âmbito das avaliações de impacto ambiental, têm. E as empresas envolvidas nesses projetos e que receberam a anuência e o ok das entidades públicas para desenvolver esses projetos, mas com algumas limitações, a necessidade de algumas medidas de mitigação ou de minimização de impactos, tiveram, e eu reconheço, o mérito de criar uma associação que, no fundo, é instrumental para a articulação do cumprimento das normas e das necessidades que a administração pública, nomeadamente o ICNF e a própria Agência Portuguesa do Ambiente, lhes indica como necessárias poderem ter os licenciamentos desses empreendimentos. Ou seja, é uma forma inteligente, do meu ponto de vista, de cumprir as determinações legais a que estão obrigados e, simultaneamente, favorecer de uma forma ainda superior àquilo que era legalmente exigido os normativos ambientais aplicáveis aos empreendimentos de que essas empresas são os promotores. Atualmente, no âmbito do fundo do Lobo, medidas de gestão de habitat, fazemos cinco linhas de projeto. Temos gestão florestal, onde fazemos plantações, limpezas de povoamentos, aumentamos a resiliência contra incêndios dessas zonas e, atualmente, temos cerca de 700 hectares geridos por nós. Temos outro projeto que é executado em parceria com associações de caçadores, onde determinadas zonas de caça se deixa de caçar em alguns locais que são mais sensíveis em termos do habitat do lobo. Temos outro projeto em parceria com o grupo lobo da entrega de cães de gado, o que vai proteger os rebanhos da zona, diminuindo os conflitos que possam existir entre os criadores de gado e a conservação do lobo ibérico. Temos também um projeto de reintrodução de corso localizado numa zona específica à sul do Douro, com o objetivo quer de aumentar a disponibilidade alimentar para o lobo, quer para diminuir os tais possíveis prejuízos que o lobo possa causar na pecuária. E temos também ações de sensibilização que executamos essencialmente junto de escolas. Este tipo de associação, a Ashley e outras, mas estamos a falar da Ashley aqui neste caso concreto, tem esse papel de sensibilização, de proximidade e de projetos interessantes, muito semelhantes a um que o ICNF já desenvolveu em tempo, já nos anos 90 do século passado, em Montezinho, no Parque Natural de Montezinho, em Bragança, em Vinhais, em que promovia a distribuição de cães de gado, cães próprios para defesa, portanto tem determinadas características, neste caso concreto do Nordeste Transmontano era o cão de gado transmontano, que é uma raça autóctono portuguesa, de proteção dos rebanhos e sensibilizar e, simultaneamente, como é que é dizer, amparar estas dinâmicas nos primeiros passos. Depois as coisas ganham um dinamismo próprio e os próprios pastores trocam, vendem cães entre eles, eles organizam-se, criam-se ali uma rede, mas nos primeiros passos o papel, quer do ICNF, quer de outras associações que se articulam connosco, no fornecimento dos primeiros cães para serem distribuídos pelos pastores, para lhes poder vaciná-los, desparasitá-los, dar os primeiros passos nesta sensibilização e na criação destes hábitos, destas boas práticas pecuárias, é muito importante. Os planos de monitorização são executados por institutos de investigação ligados a universidades, têm um carácter muito particular, que é são regionais, portanto estamos a falar de áreas muito grandes que estão a ser monitorizadas em conjunto, não se trata, por exemplo, só de monitorizar uma alcateia, não utilizamos uma área muito abrangente, o que nos permite ter uns resultados mais robustos em termos de dados. Relativamente à população de lobo, o lobo ibérico ainda está ameaçado, está sobre o estatuto de ameaça. O lobo ibérico também tem uma outra característica muito sui generis no enquadramento legal português, que é a única espécie animal que tem um regime próprio, exclusivo, de proteção. Existe uma lei específica que visa a proteção do lobo ibérico. Portanto, há aqui uma espécie de estatuto, permita-me a expressão, relativamente a esta espécie, que é a destrinça do outro. Atualmente, estão a decorrer os censos da população do lobo ibérico, na qual a Ashley colabora, e colaboração essa que o ICNF reconhece e agradece, e a muito breve trecho teremos resultados deste mesmo censo e poderemos responder com mais propriedade à questão muito pertinente que me coloca. A perceção que temos, ainda com dados provisórios, é que a estrutura populacional do lobo no norte do país, portanto, a norte do rio Douro, se está a manter relativamente estável. O que, atendendo à pressão, ao aumento da pressão humana, é, em si, um aspecto positivo. Tendo-lhe atenção que estamos a comparar com dados de há 20 anos. O último censo foi feito no início do século XXI. E, portanto, os resultados têm sido promissores, interessantes, e contamos, quer com a Ashley, quer com outras associações dedicadas à causa da proteção do lobo ibérico, com fortes aliados e relevantes aliados neste nosso desígnio, que é proteger e tentar incrementar a presença sustentável do lobo ibérico no nosso território. Todas as ações que executamos de gestão da habitada e intervenção no território têm sempre parceiros locais. Nós nunca intervimos à revelia das populações locais. Portanto, é sempre uma colaboração. Todos os projetos, ou com o Conselho de Baldios local, ou com a Associação de Caçadores local, ou com as autarquias. Portanto, tentamos sempre envolver a população local. Isso é pedra-chave das nossas ações. Para além disso, tentamos sempre que elas sejam replicáveis ao máximo. Ou seja, aquilo que podemos executar num lado, podemos transportar do mesmo formato para outro lado, por exemplo, na mesma região ou até em regiões diferentes. Portugal, no contexto de um país do sul da Europa, tem uma participação cívica, claramente, e há que dizê-lo e assumi-lo do meu ponto de vista, inferior ao Norte da Europa, aos Estados Unidos, aos países anglo-saxónicos. Aí, sim, vê-se uma matriz de envolvimento, de participação cívica das pessoas, intensa e permanente. E vemos também os bons resultados que nesses países existem. Em que, claramente, há um espaço para a administração pública, há um espaço para as competências do Estado, de qual, acho eu, o Estado, o país, o Portugal, não se pode demitir, mas, simultaneamente, há espaço também para a intervenção dos cidadãos, para a intervenção cívica. E, por excelência, o associativismo, neste caso concreto, o associativismo ambiental, é uma peça charneira para o maior envolvimento das populações, para o maior envolvimento das pessoas e, naturalmente, para resultados mais frutuosos ao nível da conservação da natureza. Nota-se que há uma matriz, um caldo cultural, muito diferente do que havia há 20 anos. Uma sensibilidade muito superior, muito superior. Está, claramente, no topo das prioridades, no topo da sensibilidade das pessoas, da comunidade, as questões de conservação da natureza e de proteção ambiental. Sem dúvida nenhuma. Mudou-se muita coisa nos últimos anos. Podemos ter esperança no futuro? Eu tenho, definitivamente. Tenho esperança no futuro. Objetivamente, claro que há uma sensibilidade, claro que há algo de emocional, digamos, na esperança ou não, mas também temos de ter a frieza suficiente para verificar que os indícios vão no sentido de um maior envolvimento das pessoas, uma maior comunhão das comunidades com a abordagem das questões ambientais. Esperam-nos grandes desafios, porque o desenvolvimento, naturalmente, traz riscos, traz desafios. Mas eu, pelo menos, tenho essa sensibilidade, essa perceção. Considero que se conseguirmos caldear o desenvolvimento, as melhorias das condições, que, naturalmente, toda a gente anseia, com algum equilíbrio, com alguma sustentabilidade, com algum cuidado, com alguma perceção de que se pode fazer as coisas da maneira certa, evitando os erros, nós conseguiremos ter, de facto, um país melhor, mais sustentável, mais equilibrado num futuro próximo. O lobo ibérico é uma espécie emblemática da conservação da natureza do nosso país, tanto é um carnívoro de grande porte, que funciona como espécie-chave dos habitats onde está presente. É uma espécie que, em Portugal, é estritamente protegida por lei nacional e por leis europeias, e que é referida no livro vermelho das espécies portuguesas. De todas as espécies portuguesas. Obrigado.